What are you going to do in Madrid? Toda vez que vocês quiserem saber de planos ou falarem de planos, vocês vão usar o be going to. Going to, na língua falada, vira gonna. So what are you going to do? What are you gonna do in Madrid? O que você vai fazer? O que você planeja fazer lá? Você não tem que pensar em tempo verbal, como é que chama. Você vai pensar em qual é o uso disso aqui. Isso aqui é uma estrutura. What are you gonna do? O que você planeja? O que você planeja? O que você planeja?